Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça E hoje meus amigos, eu estou aqui para trazer um vídeo muito legal para vocês Sobre como a gente retirar as sementes do morango Tá vendo cada pontinha dessa aqui? É uma semente Eu vou estar explicando o jeito mais fácil de você estar retirando elas para fazer o plantio Muito simples, muito fácil E você vai gostar bastante Venho pedir para você que não é inscrito no canal Clica no botãozinho de se inscrever Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal Deixa o joinha aí, deixa o comentário Compartilhe com seus amigos para todos conhecerem aqui o canal A gente está crescendo essa comunidade, essa família linda, tá bom? Primeiro eu vou falar para vocês por que eu vou estar ensinando isso Porque não sei na cidade de vocês Mas aqui onde eu moro eu tive muita dificuldade em encontrar a semente Em pacotinho Industrializada, né? Essas que já vem pronta Eu não consegui achar sementes de morango Aí eu tive que dar meu jeito Peguei esse morango aqui da feira e plantei ele de uma maneira E depois eu descobri como A gente está retirando as sementes Aí você pode estar guardando É muito simples, muito fácil de fazer Então assiste aí até o final Que você vai ver como é fácil E você vai estar fazendo aí Guardando sementes E até doando para seus amigos aí Venho pedir desculpa a vocês Que eu estou meio gripado Então a voz está meio ruim Mas espero que dê para entender direitinho Primeiro a gente vai precisar Ou de uma vasilha Nesse formato aqui Ou de um prato Um prato fundo Que tenha as bordas As bordas desse jeito assim Tipo essa vasilha aqui Jogando para o fundo Para que? Para facilitar A evaporação E a secagem das nossas sementes Aí você vai pegar o que? Um papel toalha E vai colocar aqui dentro Ou dentro do prato Se você utilizar um prato Você vai botar dentro do prato Vai estar colocando papel toalha aqui É uma dica muito simples Mas que vai ajudar você A conseguir suas sementes de morango Muito facilmente Agora a gente vai pegar o morango Escolha os morangos Que tem as sementinhas mais bonitas Você vai ver aqui As sementinhas As que estão mais bonitas Mais grandinhas Você escolhe o morango que esteja assim Você vai cortar essa parte de cima aqui Que a gente não vai utilizar Essa parte de baixo aqui A pontinha também não precisa E a gente vai estar retirando Uma película aqui Com as sementes Tá vendo? As sementes estão aqui E você vai colar No papel toalha Você vai retirando E vai colando No papel toalha Quanto mais fininho Mais fácil De estar secando Para a gente estar retirando As sementes aí Você vai estar colando aqui Eu já vou mostrar para vocês Enquanto isso Quem não é inscrito aí Clica no botãozinho De se inscrever Depois que sair do vídeo Compartilha com os amigos Assiste os outros vídeos No canal Para dar uma força Passando o canal aí Tá bom? A gente vai estar Separando elas aqui Colocando só nas beiradas A gente não vai colocar no fundo não Que no fundo A água tende a ir para o fundo Pela gravidade A água vai para o fundo Você vai Vai colocando aqui É muito simples Gente Qualquer um aí Consegue fazer em casa Você não precisa estar comprando Semente de morango não E essa partezinha aqui Você faz o que? Come É claro Eu vou deixar aqui Que daqui a pouco Eu vou comer elas Ó Mostrar para vocês Como ficou Tá vendo? Desse jeito aqui A gente vai fazer o que? A gente vai deixar Esse pote aqui Ou o prato Dessa maneira mesmo A gente vai deixar ela Do lado de uma janela Aqui a janela Aqui vai ficar Apenas pegando A A A corrente de ar A gente não pode deixar Isso aqui no sol Gente É muito importante Não deixar no sol No sol vai secar rápido Mas a gente não quer isso Por quê? Porque as sementes de morango São sensíveis Então elas vão estar Morrendo E depois não vão germinar Entendeu? Aí não adianta Você adiantar o processo E Depois perder as sementes Eu tenho outro aqui Vou deixar esse daqui Aqui Eu tenho outro aqui Que já tá Há quatro dias Na janela ali E ele já tá bem sequinho Deixa eu tá tirando Aqui Tá tirando aqui Ó Que deu até uma colada aqui Mas não cola não Já tá até caindo Semente lá pro fundo Ó Ele já tá bem seco Ó E você vai passando a mão E as sementes vão caindo Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Dá pra ver as sementes Elas vão caindo Ó Tá vendo? Lá no fundo Ó Você vai passando o dedo Depois de quatro dias Apenas quatro dias Ó Já vai As sementes vão Caindo com uma facilidade Enorme Ó Você vai retirando aqui As sementes Porque o papel toalha Suga completamente A A umidade Da polpa do morango E só vão Só vão ficar As sementes aqui por cima Ó Muito simples Muito simples Muito fácil De fazer mesmo Não compensa Comprar semente De morango Não Só você comprar Um morango Aí na feira Que você vai Tá retirando Olha Um Aqui eu tenho Dois morangos Eu fiz com dois morangos Do mesmo jeito Que eu mostrei no vídeo E tem muita semente E muitas delas Germinam Tá A taxa de germinação É muito alta Então Não tem porque A gente tá comprando Olha aqui as sementes Aqui Muita semente Mesmo Né Não tem Eu vou tá retirando Todas aqui E depois Pra armazenar Elas Vocês colocam Em um saquinho Plástico Ou em um recipiente Com tampa Eu vou colocar Nesse aqui Pra não Entrar umidade E nem entrar Ar Né Que é totalmente Fechado Com a tampinha Eu vou tá Armazenando aqui Por Por período Indeterminado Né gente Tipo Um ano Um ano e pouco Até um ano Eu acho que eu aconselho Porque aí Tipo Você doa Você dá pros outros Sempre que você quiser Você faz essa técnica Quatro dias Secou Já tem semente Novamente Muito simples Muito fácil de fazer Ó Perfeita Nossas sementes Aqui E aqui tem muita Muda mesmo E aí você germina Como você germina Suas outras sementes Normal aí Bota na terra Faz uma valinha Bota uma poeirinha De terra por cima E deixa germinar Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha aí Deixa um comentário Se gostou do vídeo Se quer mais vídeos Nesse estilo Assim E eu trago Sempre vídeo novo Então ativa o sininho De notificação E assiste os outros vídeos No canal Tem muito vídeo legal Aí no canal Tá bom Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu